Lá vem Carlinhos, entrou, cara, cara, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É do Fluminense! Carlinhos! O Fluminense empata de novo! A bola passou embaixo do Perim! A Itália sofre o gol! O Fluminense empata, aí está o Perim! Dois pra Itália, dois pro Fluminense! Gol de Carlinhos! Veja mais uma vez! Jogada muito bem trabalhada! O Carlinhos entrou entre a marcação, bateu e o Perim falhou!